O bife acebolado é o querido dos nossos almoços cotidianos, não é? Por isso eu resolvi, neste vídeo de comidas do dia a dia, te mostrar algumas dicas e te contar um segredo inusitado no final do preparo. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de bifes que já estão batidos, óleo, cebola, pasta de alho, vinagre, sal, pimenta do reino e maionese. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Bater o bife e deixá-lo mais fino, além de ficar com uma aparência maior, deixa a carne mais macia. E já virou até uma questão cultural. Tanto que você pode pedir ao seu açougueiro pra fazer pra você. Pra facilitar, transferir os bifes pro prato maior, e vou temperar com sal, com pimenta do reino e com a pastinha de alho. E vou esfregar bem o tempero por todo o bife. Principalmente se forem bifes mais finos, você pode temperar de forma bem caseira. Bifes temperados e nos dois lados, vou deixar tomando gosto até a hora de ir pra frigideira. Descasquei a cebola e na lateral eu cortei uma base. E isso vai me dar um apoio pra eu cortar as rodelas com mais segurança, sem a cebola correr. E eu já posso desfazer as rodelas e deixar reservadas, prontas pro uso. Na frigideira larga, que vai facilitar virar os bifes, já aqueci bem o óleo e vou entrar com os bifes. Tomando cuidado de não colocar muitos de cada vez. Ao colocar a carne na frigideira quente, não fique mexendo. Este é o segredo principal para um bom bife. Deixe dourar de um lado e vire pra dourar do outro. E olha que beleza, é só virar pra dourar do outro lado. O ponto da carne vai depender do tempo que você vai deixar agora. Eu, claro, vou deixar pouco tempo. Então já vou tirar e deixar descansar até a hora de servir. Já falamos aqui no canal, carne tem que descansar. E aproveitando este fundo da frigideira, entro com a cebola, já tempero com um pouquinho de sal e de pimenta do reino e deglaço com vinagre, que vai unir todos esses sabores. E é só mexer até a cebola murchar um pouco. Se a gordura começar a aparecer demais, pingue um pouquinho de água, bem pouco. E mexa rapidamente. E pronto! Olha que cor linda! E o sabor também está ótimo. Se você já quiser servir assim, o bife está perfeito. Mas é agora que eu vou te mostrar um super segredo. Como transformar a cebola refogada num molho delicioso, só com maionese. Pra fazer diferente, vou entrar com a maionese, mais um pouquinho de água e misturar pra ficar com a consistência de molho. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha, curta, compartilhe e clique no sininho pra ficar por dentro das nossas novidades. Fui mexendo, acrescentando água, até ficar nessa consistência linda de molho. Já experimentei o sal e já vou servir. Transferi os bifes pra vasilha que eu vou servir e sobre eles vou colocando o molho de cebola, sem cobrir o bife todo. E pronto! Hora de ir pra mesa pra impressionar todo mundo. Gostou das dicas? Então me conta lá nos comentários do vídeo como você gosta de fazer e de servir o bife aí na sua casa. Até a próxima!